É sim, amiga, eu concordo com você. Pois é, e... Mãe! Mãe! Ai, amiga, daqui a pouco eu te ligo. O que é, Marquinhos? Mãe, mãe! Ontem eu vi a senhora passando uma tinta no cabelo. Menino, que coisa feia. Você anda espiando sua mãe? Não, mãe. A senhora deixou a porta aberta quando eu saí do meu quarto. Eu acabei vendo. Ah, é mesmo. Às vezes eu esqueço de fechar a porta. Então, mãe, o que é aquela tinta? Horas, pra que você quer saber? É porque acabou minha tinta e eu queria pegar a sua. Mas você tá maluco, menina? Aquilo é tinta de cabelo. Não é pra pintar as suas coisas, não. Ah, e é pra senhora pintar o cabelo? Horas, por quê? Porque eu tenho uns fios de cabelo branco. Aí eu pinto pra esconder eles. Ah, entendi. E por que a senhora tem cabelo branco, mãe? Ah, filho, são só as preocupações da vida. Mas que preocupação, mãe? Bom, um exemplo. Toda vez que você faz alguma coisa ruim e me faz ficar brava ou triste, nervosa, um fio de cabelo meu fica branco. Ah, entendi. Nossa, mãe, então a senhora era muito bagunceira. Por que você diz isso, Marquinhos? A senhora já viu quantos cabelos brancos tem avó? Ahá, meu filho, onde você tava até essa hora da noite? Eu tava na casa da Renata, mãe. Tava fazendo o que lá, menino? Ué, eu tava brincando de médico com ela, mãe. De médico? Calma, mãe. Era hospital público, pô. Eu deixei ela o tempo todo lá na fila esperando entrar.